Olá pessoal do YouTube, é mais um prazer trazer mais um vídeo para vocês aqui do nosso canal Lincoln Pomari Plantas, tudo bem? Pessoal, estou aqui no meu canteirinho de morango, né? E resolvi plantar, pessoal, uma muda que eu comprei de pimenta. Essa muda de pimenta aqui é a Biquinho. É a pimenta de biquinho que eu vou estar plantando aqui com vocês, meus amigos. Faz tempo que eu já não trago um vídeo para vocês, né? E resolvi aqui plantar essa mudinha aqui de biquinho, para a gente, quem sabe, futuramente, estar colhendo algumas pimentinhas. E também trazendo algumas dicas, né? De como cuidar da sua pimenteira. Pessoal, olha ali para você ver como é que está a cebolinha. A cebolinha está crescendo ali, desde quando eu fiz um vídeo aí, desse canteirinho de morango. Eu vou plantar ela mais ou menos aqui, pessoal, porque aqui geralmente bate sol aí, depois do meio-dia, até umas 3 e meia, 4 horas. Então, eu vou plantar ela mais ou menos aqui, porque pimenta gosta bastante de sol. E futuramente também, eu acho que eu vou tirar esse pé de abacaxi daqui, que está atrapalhando. Então, eu vou fazer uma covinha aqui, para mim colocar ela. E depois também, eu vou colocar um pouco de esterco no fundo, né? Para que ela possa crescer aí bem. E possa dar bastante pimenta aí para nós. Estou com uma mão só, pessoal. Ainda não comprei o meu tripé. Vou colocar um celular para gravar vídeo aqui. Está sendo difícil. Eu estive doente aí, essas duas semanas para trás, de gripe. Eu achei que era até essa doença maldita aí, que está deixando a gente inquieto. Mas, graças a Deus, não foi nada, não. Foi só uma gripe forte mesmo. Já melhorei. Eu vou fazer uma cova mais funda, pessoal. Porque eu pretendo colocar um pouquinho de esterco aqui, né? E depois cobrir. Como está uma época de chuva, aí, então, eu já não vou regar. Vou pegar um pouquinho de esterco agora, ó. Para não ter muito contato aqui com a minha multinha. Plantando aqui. Jogando um pouquinho de terra por cima. Quando começar a crescer as raízes, né? Ela vai alcançar aquela esterco lá. Vai ficar bem adubadinha. A adubadinha. É isso aí, pessoal. Vem trazer esse vídeo simples, né? Mas é para não ficar aí, ficando devendo o vídeo para vocês. Conforme ela vai crescendo aqui, eu vou trazendo algumas dicas aí, para você cuidar da pimenteira. Valeu, pessoal! Então, está plantada aí. Desde já agradeço a atenção de todos vocês aí. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos. Um forte abraço a todos. Ficam todos com Deus. E aí Obrigado.